Olá, queridas alunas, queridos alunos, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês foram no concurso? Espero que vocês tenham ido bem, né? Nosso glorioso TJ de Santa Catarina. E, bom, eu vou fazer o comentário aqui, então, sobre as provas de oficial de justiça e de analista jurídico. Vamos começar, então, pela questão 55. Lindeira era casada com Pignoratício há 20 anos, quando, depois de uma briga, ele abandonou o lar, deixando-a com o filho do casal, Juninho. Quatro anos depois, como nunca mais tiveram notícia do seu marido, pretende a usucapião do imóvel que dividia com Pignoratício, do qual ambos eram proprietários e que media 100 metros quadrados. Então, o que essa questão exigia da gente? Exigia o artigo, a letra da lei, o artigo 1240A do Código Civil. E aí, o que diz o 1240A? Vocês se lembram? O 1240A, ela fala sobre a usucapião de imóvel urbano, quando o imóvel é até 250 metros quadrados, quando o cônjuge ou companheiro abandona, e quando a pessoa que permaneceu no imóvel, ela não tem outro imóvel urbano ou rural. Então, vamos ver o que fala aqui, propriamente, o 1240A. Aquele que exercer... Ah, é aí o prazo, né? Por dois anos. Aquele que exercer por dois anos ininterruptamente e sem oposição posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade de vida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. E aí? Ante a leitura deste artigo, a única alternativa é a letra A. Então, a lindeira, ela poderá usar o capê do domínio integral, desde que não seja proprietária de outro bem imóvel. Essa daí foi a mais... A questão mais boazinha aqui, né? Então, espero que vocês tenham acertado. Vamos passar agora para a 56, a 56, que exigir aqui uma boa ginástica, uma boa ginástica nossa aqui, né, para verificar na lei 8245, né, na lei do inquilinato, também no Código Civil. Teve gente que se confundiu, conversei com bastante gente que... Assim, teve defensor para todas as alternativas. E até alguns professores, né, enfim. Vamos lá, vamos para a análise. Então, a 56, ela exigiu, como eu escrevi no comentário, muita interpretação. E, dentre essas dúvidas, a gente já pode, de cara, né, dizer que não assiste razão aos réus. Então, vamos ler. Marisa celebra contrato de locação... Ah, detalhe, é a prova, a tipo 1, branca, tá bom? Então, você que não, que está corrigindo aí, que tem a prova de outra cor, é só procurar, procurar essa questão. A nossa da branca, tipo 1, é 56, tá? Então, você procure a que começa, Marisa celebra contrato de locação. Tá? Então, vamos de novo. Marisa celebra contrato de locação residencial de imóvel de sua propriedade. E ela vem a falecer, então, em 2019. Os inquilinos, eles são avisados e permanecem no imóvel, passando a pagar ao herdeiro Luiz. Em 2020, os locatários tornam-se inadimplentes. Luiz, então, a juização de cobrança. Em contestação, os réus alegam a ilegitimidade de Luiz, seja porque não é o locador, seja porque há outros três herdeiros de Marisa. Bom, nesse caso, é correto afirmar exclusivamente à luz do direito civil que de cara a gente já pode ir na A ou na D, né? Porque não existe, não assiste, né? Razão aos réus. Nem parcial, nem a princípio, né? De forma alguma. E por que não assiste razão aos réus? Vamos lá para a lei 8245, a lei do inquilinato, né? Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, artigo 2º, né? Entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou. E aí a gente passa agora para o artigo 10 do mesmo diploma legal. Morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros. Então, assim que a Marisa morreu, a locação foi transmitida, então, para o Luiz e para os outros três herdeiros, né? Dando um pulinho agora, no Código Civil, artigo 577. Morrendo o locador ou locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado. E, por sua vez, o artigo 1784. aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Esse aí, 1784, é como a doutrina chama de droit de saisine, né? Do francês. E o que quer dizer? Quer dizer exatamente isso. Que é assim que há o evento morte, automaticamente, né? A herança é transmitida, ok? Bom, a jurisprudência também, ela abarca essa questão, né? Sobre a... Sobre a morte, né? Do locador. E que vai passar automaticamente para os herdeiros. Então, a legitimidade fica com eles. E aqui, a gente não vai usar. Ah, eu vi alguns comentários sobre o 257, o artigo 260, também 2, né? Que trata da obrigação divisível e indivisível, né? Aqui a gente não vai usar. Então, seria, né? Caso fosse, né? Usar essa regra, né? Da obrigação divisível e indivisível. Aí sim, aí o Luiz, ao receber, ele devia dar calção de ratificação quanto aos outros credores. Mas, nesse caso, tratando de credores solidários, não há necessidade disso, né? Então, a gente vai de gabarito letra A. Não assiste razão aos réus, ok? E aí, como é que vocês estão indo? Vocês acertaram? Estão menos indignados com a banca? Foi uma prova, assim, bem capciosa, né? Pelo menos na parte de civil. Exigiu muita, muita interpretação, né? Vamos, então, agora para a questão 57. A questão 57, ela é muito interessante, porque ela trata de servidão de passagem. Vamos lá. 57. O condomínio do edifício Viver Feliz constituiu servidão de passagem em favor do condomínio Mundo Animal, pelo prazo de 20 anos, mediante o pagamento de R$ 1 milhão. Ocorre que os condôminos do prédio dominante utilizam a servidão para passear com seus cachorrinhos, o que, além de trazer mau cheiro ao local, propiciou alguns acidentes, inclusive um ataque de um cão. Por isso, o edifício Viver Feliz deseja extinguir a servidão, o que é impugnado pelo condomínio Mundo Animal. Bom, vamos lá, então, analisar essas alternativas. É possível cancelamento, devolvendo o proporcional, ou é possível cancelamento judicial, não é possível a extinção da servidão, ou não é possível, mas apenas seu resgate judicial, mesmo seu acordo, não é possível apenas a regulação de seu uso. Eu quero saber o que vocês marcaram, né, vocês falem aí com vocês mesmos, o que vocês marcaram. Bom, então, o gabarito dessa questão 57 é a letra E. Não é possível a extinção da servidão, apenas a regulação de seu uso, até judicialmente com eficácia obrigacional, uma eficácia não real. Ó, esse fato, né, de ter os cachorrinhos aí andando pela servidão, ele não vai descaracterizar, né, o uso dela. Então, assim, por esse fato, né, nem que tenha tido um ataque de cão e tal, não é isso daí que vai gerar a extinção. E o que vai ser cabível vai ser a regulação do seu uso, né, e essa eficácia vai ser uma eficácia obrigacional, vai ser uma eficácia, assim, entre pessoas, né, ela não é uma eficácia real, né, exatamente porque vai decorrer de um acordo, né, entre as pessoas, entre os condomínios, então não tem que se falar de obrigação real, né. É, assim, tem o sujeito ativo, o sujeito passivo, né, a relação de pessoa a pessoa, né, e daí, então, o que vai ser tratado, né, essas questões, assim, envolvendo esse tipo de relação, ela não cria essa eficácia, né, essa eficácia real. Então, nesse direito obrigacional, é um vínculo jurídico, né, então que o sujeito, ele pode exigir, né, do sujeito passivo uma determinada prestação, né, no caso aí, o condomínio, o condomínio serviente, né, vai, eles vão tratar com um condomínio dominante, e aí eles vão, é, entrar num acordo pra, é, ou judicialmente, é, administrativamente, assim, né, particularmente, particular, de forma particular, ou até de, de forma judicial, né, pra estabelecer isso daí. Mas o fato em si, ele não é, é, não é determinante pra que haja, assim, a extinção da servidão. Tá ok? Então, é, espero que vocês tenham entendido, né, isso daí, a gente vai, é, a gente usou aqui o 1387 seguintes, né, com a, com a extinção, né, que eles tratam, é, da extinção da, da servidão. Vamos dar uma lidinha aqui, né, num 387, deixa eu me pegar aqui, o 387, salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Então, é isso, é isso que a gente vai utilizar. Ok? Então, vamos passar agora para a questão, a última questão, a questão número 58. Essa questão 58 também, é, teve muitos comentários, né, sobre ela, e vamos lá para a análise. Cabecel fica órfão aos 16 anos e Camoriente é nomeada sua tutora. Um ano depois, com seu primeiro salário no cargo de oficial de justiça no Tribunal de Justiça de Santa... Opa, de Santa o quê? É, acho que eles queriam dizer Santa Catarina, né? Poxa, GV, dá uma revisada no texto, né? Então, é, no Tribunal de Santa Catarina, vamos dizer, compra um anel valiosíssimo, toma coragem e pede em casamento Camoriente, por quem sempre for apaixonado. Nesse caso, bom, o que será que vocês colocaram? O que aconteceu aqui? Essa questão exigiu para a gente um raciocínio, assim, bem elaborado, né? Então, a gente vai analisar, assim, o Cabecel, quando ele fica órfão, né, ele vai ser tutelado, né? Ele precisa de uma tutora, porque ele não tinha, ele não era capaz ainda, né, dos seus atos, dos seus atos civis, né? De exercer, né, seus atos civis. Então, o que que houve? Ele, foi ele nomeada, né, uma tutora, e vamos começar pelo artigo 5º, então, né? A menoridade, ela cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. E o parágrafo único, cessará para os menores a incapacidade 3º, pelo exercício de emprego público efetivo. Bom, então, assim, quando o Cabecel, né, pelo 1728, os filhos menores são postos em tutela. E no inciso 1, com o falecimento dos pais, né? Então, era esse o caso. Analisando em conjunto, né, então, ele foi, foi ele nomeada, né, uma tutora, pois ele estava, né, pois ele era menor e incapaz. Aí, pelo artigo 5º, o que que acontece quando o menor, né, quando o menor, ele passa, né, para um emprego público efetivo, passa num concurso, né, e começa a exercer o emprego público efetivo, aos maiores, né, de 16 anos, é cessada a incapacidade. Bom, daí como é que fica o artigo 1523, que trata sobre as causas de suspensão, né, do casamento? 1523, não devem casar, inciso 4, o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Bom, vamos fazer o raciocínio inverso, então, agora. O Cabecel, Cabecel, que nome, né, ele, então, ele conseguiu a sua, conseguiu que a sua incapacidade fosse cessada, então, não precisou mais da tutora, né, que ele foi nomeado. Não tendo mais a tutora, a causa de suspensão, ela desaparece, né, então, desaparecendo a causa de suspensão, eles podem, eles podem se casar, né, ou seja, não tem nenhuma causa impeditiva, né, nem suspensiva do casamento. Quais são as, quais são as dúvidas que me trouxeram? Bom, aquela partezinha final do inciso 4 do 1523, né, dizem que o examinador poderia ter colocado ali, né, não a causa impeditiva ou suspensiva do casamento, vírgula, estando as contas saudadas, né, não há isso daí, a GV tem um histórico de não fazer isso, né, de colocar a coisa meio incompleta mesmo, e, bem, as outras alternativas, né, elas são muito, assim, apelativas, né, porque coloca a questão da prima invejosa, né, prima de acordo com as causas suspensivas aí, né, fica difícil a gente analisar nesse sentido, então, eu não aconselhei, né, um recurso, porque a alternativa A, ela é a correta, né, às vezes a gente tem que, na interpretação da questão, a gente tem que ir pelo termômetro da banca, né, e nesse caso a gente, né, deveria ter, assim, analisado dessa forma, certo? Então, outra coisa também que vieram me falar, tá, mas o sujeito, ele tinha 17 anos, né, e ele vai assumir um cargo público, nos editais, todos os editais exigem que a idade mínima seja 18 anos, eu acredito, eu também, eu acho que a maioria dos editais, para não dizer todos os editais que eu vi até hoje, se, né, se exigir a idade de 18 anos, idade mínima, ocorre que já nós temos jurisprudência, né, dizendo que pode sim, né, um menor, ele pode exercer um cargo público, né, efetivo, contanto que o cargo, ele não seja prejudicial, né, para o desenvolvimento, né, desse adolescente, no caso. Só que esse não era o foco da questão, né, Então, era só para dar aquele labirintozinho, assim, da questão, só para mexer com o emocional do candidato, certo? Então, dessa forma, a questão 58, ela, o gabarito é letra A, né, não a causa impeditiva ou suspensiva do casamento, ok? Então, eram essas as quatro questões, né, 55 a 58. Se permanecerem dúvidas, estou à disposição. Realmente, espero que todos vocês tenham acertado, todas, que tenham ido muito bem, que tomem posse no TJ, vai ter vaga para todo mundo, e precisando da gente, estamos à disposição, tá? Se você não foi tão bem nessa, não desanime, o importante é continuar focado nos estudos, né, e nós temos vários concursos chegando, mantenham a fé, né, mantenham o foco, e contem com a gente aí na sua caminhada, tá bom? O Rico Domingues está junto com vocês sempre. Bom, desejo para vocês aí, então, tudo de bom, e podem nos seguir, né, nas redes sociais, tanto do Rico Domingues, quanto aqui do Prof, que é Iso Júris, né, no Instagram. E, mais uma vez, se tiverem dúvidas, algum questionamento, nós estamos à disposição. Um grande abraço, e até a próxima!